É gente, hoje não é sábado não, mas é dia de banho, ó gente, teste de bicho Não vou descer o seu figueiro, vai cortar uma resta aqui Tá limpo, dá um bagulhinhozinho aqui, só um, outro ponto Deixa eu soltar tudo ali, olha a rua Tá tudo junto, misturado agora Aqui só tem um porco ali, aqui também tá muito sujo não, mas é bom lavar O coxo é cheio de ração, pra gente lavar desse jeito, mas tá não Vamos olhar aqui no outro Aqui também tá muito sujo não Vou levar na rua E vamos lá, não só começa, a gente Vamos lá, pôe, pôe we vai levar um pouquinho a mangueira fica aqui quando eu termino botar ela aqui a trepadinha aqui ela vai aqui o café com ela aqui depois eliminar a caixa ali é fraquinha aqui em direto do motor vou dar pausa aqui no vídeo vou encaixar aqui a mangueira vou dar pausa aqui no vídeo vou encaixar a mangueira e depois vou filmar indo lá no motor vou passar ali no sangrador estou até sem as botas vou botar o calçar depois vou passar ali no sangrador no viagem do sangrador vou ligar o motor e depois eu filmo o resultado depois do banho para vocês ver como é que isso fica limpo fica bem limpinho depois do banho tá então vou dar pausa aqui no vídeo aqui aqui a pouco aí ó a gente ó tudo limpinho tô com fome daqui a pouco tirar essa água aí ó e a gente ó o resultado limpinho tá limpo couro em novo tô no banheiro tá frio e também a última vai desligar o motor vai desligar aqui já a água está passando lá para a caixa para encher a caixa a caixa está com um pouco de água até molhar agora eu vou desligar o motor vou deixar sair um pouquinho na caixa bora ver aqui o nível da caixa que está aí gente tem quem gostar deixe um like aí tem alguns vídeos meu e tem muita visualização mas tem pouco like eu acho que é porque o pessoal esquece de deixar o like também não sei é ó acho que tá com vai encher vocês estão vendo bem aqui ó o nível da caixa aí da água deixar encher mais um pouquinho e chegar pelo menos até lá no negócio do cano ali aqui é o cano que a gente usa quando vai lavar ela deixa a vocês que deixa o apoio aí deixa o like não esquece de deixar o like não que é importante para gente se inscreve aí tá e agora eu vou demorar aqui um minutinho para ligar o motor então bom dia e até a próxima se Deus quiser e aí e aí e aí